Os bombeiros capturaram uma raposa que entrou numa vidraçaria em Três Pontas, no sul de Minas. Funcionários avistaram o animal assim que chegaram para trabalhar. Assustada com a movimentação, a raposa se escondeu no banheiro. Momento em que os funcionários trancaram a porta. Após a captura, os bombeiros levaram a raposinha de volta para a natureza. Era a raposinha assustada. Eu quero ir embora, gente! Eu vim no banheiro só fazer um xixi e quero ir embora!